E aí galera, vamos fazer então mais um videozinho aqui de Fallout Mais uma parte do gameplay Vamos escolher mais uma quest pra gente fazer então Cleansing the Commonwealth Que porra é essa aqui? Decide matar mais gente Vamos ver Vamos limpar esse colégio aí Colégio é lugar de estudar Ou dormir Depende de como você quer ser um atendente do McDonald's ou não Tava conversando com um amigo agora Ele tava falando sobre... Vale a pena ou não fazer a vila Eu nem comecei a fazer Ele falou que tá pra ganhar uma grana fazendo a vila Talvez eu esteja comendo uma bolinha aí Muito bom Depois vou passar um tempo me dedicando a arte de craftar uma vila feliz e simpática Oxê 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 tá do lado Caralho 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 Pronto, então vamos, tinha alguma coisa aqui e o cara saiu andando, ah era um gol, será que era um gol? Era sim Eita, porrada comendo ali em Tomei um tapa na orelha agora Cadê a latinha de alumínio aqui? Opa, latinha de alumínio Tá ali a passagem Opa, tinha um negocinho, uma dormidinha então né Opa, esse é a Baracho Cleaner aqui Caralho, o Deathclaw ali velho Não é que porra é essa, é o Deathclaw ali ó Está ali? Opa Fala Maravilha Opa Certo Fala 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 Nessa Próximo Essa vida de ser um matador de bichos aí Olha os pedaços do Death Cloud Caralho, engraçado que eu tirei do cara Não sei se eu matei ele não Tirou tanto de uma vez só Ah, eu me entrou Peguei o... Eita, que porra é isso? Ah, é a briga do fogo aqui Tô achando que é barata Yes O que tá mais aqui? Não sei se eu Mais um negócio que eu não consigo abrir Também não Tá quase morrendo aqui Vou tirar uma soneca agora então Beleza Seria a soneca O Strong se foi pra sempre É o que eu posso observar E a gente vai fazer agora a missão aqui Pra limpar essa parada College Square O Strong sumiu mesmo Já era Essa missão eu não vou poder pegar lixo nenhum porque aqui eu já tô cheio esse retardado do meu amiguinho ai caralho vai ter cheio de armadilha então ainda pra ajudar? o cara que deveria estar comigo aqui ele foi consumido pelas trevas meu Deus, eu errado ai 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 vamos achar as coisas aqui porra nenhuma nada nada é bom sempre olhar o vaso para o que tem porque às vezes a gente não tem uns itens aqui muito bom muito bom não vai dar pra entrar aqui ou pelo menos eu não consigo né não é? 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 filha da puta, vai se fuder cara que susto do caralho malandro é, não vou pegar o lixo não, porque o filho fica pesado eita, tem um negócio ali vou abrir essa aqui essa foi difícil o filho de água tá com água aqui, entendi tem uma parada ali tem uma parada ali nada é o outro lado ai o cara chama a pila não tá aqui da esquerda o cara chama aquilo ele tá aqui da esquerda Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Belezura. Ah, dá pra se preocupar até agora. Vou até mudar um pouquinho a minha munição. Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que mais você descobre? Desculpe-me, paladin dance? Lembre-se, se você vê alguma sinça, termine-los com prejuízo extremo. Nós não levamos prisões. É difícil estar aqui na comunidade alone. Espero que nós podemos acabar com isso. Obrigada. Vamo fazer então. Fique com as ruas e você tem uma melhor chance de sobreviver. Ok, pelo menos está no trabalho de Zona. Doc. Doc Weathers é garantido que você tenha comprado qualquer bruções, ruas e doenças que você pegou. Mas eu não tenho nada fixo para a personalidade. Sim, olhe para mim, Doc. Dê-me suas problemas. Eu tenho mais. Muito bem, ok? Ok. E é isso. Alguma coisa mais? Aham. É isso. Ok, não arruinem o meu trabalho difícil por morrer lá. Beleza. Vamo ver aqui qual é o próximo perdido. Vamo, vamos ver aqui, por todos os estados principalmente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Beleza, muitos críticos depression A CIDADE NO BRASIL Ok É Por que eu não posso ter um super mutante igual a eles? Eu sou super mutante igual a eles! Eu sou um super mutante igual a eles! Ah, eu acho que ele caia ali. Ahahahah! Sorry, I should've just run. OUTA BE O GOOD! Será que sobrou um pedaço do rapaz aqui? A CIDADE NO BRASIL Come out! Come out for every war! Must've been nothing. Show yourself, coward! Fight strong! Fight strong! Hehehe, você acha que isso é forte? Por que eu não tiro pro vento aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? Eu ouço algo... O que é isso? 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 O Strong deve estar ouvindo coisas... É, você é muito observador... Quem é isso? O que é? A bonita coisa é mais fácil. O que é isso? O que é? O que é isso? Você deveria ser mais forte! Boa sorte! Este lugar confusa-me Vamos lá então Você deveria ser mais forte Como este lugar Alguém está lá? O que? Quem está lá? O que? 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 Acho que... você morava na caixa d'agua cara Ou quase isso Vamos lá. O que é isso aqui? Nada. O que é isso? Vamos reportar então para o... Para a polícia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Bom, isso aí, eu continuo outra hora, gostou do vídeo aí, dê um joinha, valeu!